Fala pessoal, aqui é o Márcio Zé, do Trello Imports e hoje eu vou mostrar pra vocês o único Jayco com slide-out. Esse daqui é o modelo 183RB. Vem comigo conferir. Mas antes eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, ativem as notificações e deixe o seu like no vídeo. Esse trailer aqui pessoal, ele tem 6,80m de comprimento total, apenas 5,45m de carroceria, 3,10m de altura externa total, 2,15m de largura e ele pesa apenas 1.570kg. E é um trailer pra duas a quatro pessoas. E a gente vai começar aqui pela parte frontal desse trailer. Esse trailer pessoal, ele é feito com revestimento externo de alumínio calandrado, diferente dos trailers da Unibagel, que são trailers feitos de fibra. Então aqui a gente tem a frente do trailer com um revestimento de proteção frontal inferior, imitando um alumínio xadrez. Botijão de gás. A bequilha desse trailer é manual, não é uma bequilha elétrica, pra você elevar e abaixar a frente do trailer. Aqui a gente tem a trava da bola de segurança. Essa bola aqui, ela é 2,5,16, que é o padrão americano. Corrente de segurança pra você colocar no veículo. E aqui, igual nos trailers da Unibagel, a gente tem um sistema de freio de emergência. A gente prende esse mosquetão aqui, lá na frente, no veículo que vai tracionar o trailer. Caso ocorra algum acidente na estrada e venha a desacoplar o trailer do veículo automotor, o que ele vai fazer? Ele vai estourar esse cabo de aço e pelos freios do trailer serem freios elétricos, ele vai cortar os 12 volts do freio elétrico. O que vai acontecer? Vai travar as rodas do trailer. Por isso que isso daqui é chamado de sistema de freio de segurança, de emergência. E nós temos aqui ainda, na parte frontal do trailer, o sistema de iluminação. Indo agora pra lateral esquerda do trailer, ou seja, ao lado do motorista. Pra começar, a gente tem aqui uma mangueira que vai direto pro climatizador, no teto do trailer. Esse climatizador, ele não vem instalado nos Estados Unidos. É um opcional que a gente coloca nas nossas revendas aqui no Brasil. Continuando, nós temos o sistema de entrada de água, de abastecimento das caixas, com tampa, sistema de abastecimento por gravidade. A gente tem nesse trailer aqui, 113 litros de água limpa, 75 litros de água servida e 75 litros no tanque de detritos. Ainda na lateral esquerda, a gente tem aqui o slide-out. Esse daqui é o único trailer da Jayco que tem slide-out, esse modelo 183RB. Aqui embaixo, nós temos rodas e pneus aro 15. Esse daqui também é o único trailer da Jayco que tem rodas e pneus aro 15. Todos os outros são aro 14. E no final da lateral esquerda, nós temos o aquecedor de água, que não é tipo boiler. É um aquecedor de passagem a gás. Entrada de água direta, ou seja, para você não usar o tanque de água limpa, você liga a mangueira aqui, para você ter a própria pressão externa alimentando as torneiras e o chuveiro. Aqui embaixo, como todo trailer, nós temos a saída do tanque de detritos e da água servida. São separados uma válvula para a água servida e uma válvula para o tanque de detritos. A entrada de antena de TV e aqui embaixo, o sistema de ligação do trailer na rede externa. A parte traseira do trailer agora, pessoal, a gente começa aqui pelo para-choque, onde a gente guarda a mangueira de detritos. O estepe com suporte e capa personalizada da Ito Trailer Imports. E aqui em cima, uma preparação para a câmera de ré. Última parte externa do trailer agora, a lateral direita. Vamos começar mostrando para vocês aqui, pessoal, a sapata de apoio desse trailer. Ela não é uma sapata elétrica, ela é uma sapata manual, onde você encaixa a manivela aqui para subir e descer a sapata. Ao lado da sapata, a gente tem aqui um sistema externo de conexão de gás através de engate rápido. Aqui a gente tem ainda a saída da calefação, ou seja, o sistema de aquecimento de ambiente desse trailer. E aqui na frente do trailer, nós temos um bagageiro com a bateria do trailer. Originalmente, nesses trailers, a gente coloca uma bateria de 115 amperes. Mas como opcional, especificamente nesse trailer aqui, o cliente optou por ter duas baterias de 115 amperes instaladas no bagageiro. Lembrando que a gente tem ainda uma chave de bateria. E aqui na lateral direita ainda, para terminar, nós temos escada de entrada de dois degraus de alumínio. Corrimão retrátil. Caixas de som externas à prova d'água. E lá em cima, um todo elétrico 12 volts com iluminação. Agora a gente vai aqui para dentro do trailer, pessoal. Mas antes, não se esquece de compartilhar esse vídeo com quem adora esse tipo de conteúdo. Aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal. Ative as notificações também. Porta de entrada dos trailers da Jacon. A gente tem uma tela mosqueteira e uma porta de entrada com o visor de vidro. A gente está aqui dentro do trailer da Jacon modelo 183RB. E eu vou começar mostrando para vocês alguns comandos que a gente tem logo próximo da porta de entrada, aqui no armário da cozinha. Nós temos aqui o botão para abrir e fechar o slide-out do trailer. Dois interruptores de iluminação. Um outro botão aqui para você abrir e fechar o todo. E esse carinha aqui é para a gente ligar e desligar a bomba d'água do trailer. E para a gente ver o nível de água que tem nos três tanques do trailer. No tanque de água servida, tanque de detritos, tanque de água limpa. E também para saber como que está a carga da bateria. Todos os trailers importados possuem três equipamentos de segurança. O primeiro deles é o sistema de detecção de gases nocivos. Ele detecta o gás de monóxido de carbono e também o gás de cozinha. O segundo equipamento de segurança que a gente tem é um extintor de incêndio. E o terceiro equipamento é o sistema de detecção de fumaça que fica dentro do trailer no teto. Vocês lembram lá no começo do vídeo que eu falei para vocês que esse daqui é o único trailer da Jacob da linha J-Fly que tem em slide out? Então, a gente está aqui dentro dele com ele fechado. E eu vou mostrar para vocês a diferença que fica essa sala quando eu abro e jogo tudo isso daqui lá para fora. Olha só pessoal, como que ficou amplo esse corredor interno e a largura desse trailer. Estou aqui nessa cama gigante do trailer na suíte. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse quarto frontal. Para começar, a gente tem essa cama gigantesca, super larga, com armários suspensos e duas prateleirinhas na cabeceira da cama. E ela tem um acesso à tulha. É só erguer aqui e olha o tamanho do baú que a gente tem aqui embaixo. Sistemas de climatização nesse trailer, pessoal. Primeiro, a gente tem aqui um climatizador 12 volts, que é um opcional instalado pelas nossas revendas. Depois, nós temos um ar-condicionado de 13.500 BTUs. Esse ar-condicionado, ele já é próprio do trailer. E nós temos também um sistema de calefação, ou seja, de aquecimento de ambientes de 18.000 BTUs. Que também já vem em todos os trailers importados. Agora, a gente está aqui na área da cozinha. E eu vou começar explicando para vocês sobre um outro opcional que a gente também instala nos trailers aqui no Brasil, nas nossas revendas. Que é esse aparelho de TV. Ele tem um sistema articulado para você poder usar aqui no quarto e liberar todo o espaço da pia. Então, começando aqui na cozinha. Nós temos armário aqui em cima. Um forno micro-ondas. Coife exaustora. Pogão duas bocas. Cuba e acrílico com torneira. E armários na parte inferior da bancada. E olha essa geladeira que coisa mais linda. Da marca Furum, pessoal. São 226 litros de capacidade. Não vai faltar espaço para você guardar todos os seus alinem. Sistema de som desse trailer. Ele é bem interessante. A gente tem aqui o multimídia. Ele tem AM, FM, Bluetooth e também uma entrada para pendrive. Só que a parte mais legal desse som, o que é? A gente tem aqui dentro do trailer, alto-falantes internos. E lá fora são os alto-falantes externos. A gente pode separar os ambientes. A gente pode escolher se a gente quer que saia som só aqui dentro, um som só lá fora, ou um som nos dois ambientes. E por último, vou mostrar para vocês o banheiro desse trailer. Olha o tamanho desse banheiro. Eu já vim aqui para dentro do box para mostrar para vocês como que ele é alto. Eu tenho 1,78m de altura e eu fico tranquilo aqui. Nessa parte maior, a gente tem o que a gente chama de skylight. É como se fosse uma clara boia, só que fica sempre fechada. Mas mesmo quando eu venho para a parte fora do skylight, minha cabeça ainda não bate no teto. E a gente tem aqui a ducha de banho. E aqui nesse trailer, a gente tem uma banheira. Olha que legal! A gente tem aqui no banheiro ainda, um vaso sanitário com acionamento por pedal. Na parte de cima dele, a gente instalou um secador de toalhas elétrico. Esse equipamento também é um opcional instalado pelas nossas revendas. E no outro lado do banheiro, nós temos armários, um espelho e a pia com cuba também em acrílico. E não é só isso não que eu mostrei para vocês, pessoal. Esse trailer tem várias outras características e especificações muito legais. Entre elas, ele tem um sistema termoacústico de última geração. Como vocês sabem, nos Estados Unidos, nós temos temperaturas extremas. Tanto um deserto, que tem muito calor, no caso de nevada. E também a gente tem muita neve, principalmente na parte norte dos Estados Unidos. Então, o sistema térmico desse trailer, ele é feito com isolante para temperaturas extremas. O que melhora também o isolamento acústico aqui dentro. Ele também vem com tomadas 110 e 220 e um transformador 110 e 220 de 10 mil VA. E se você quiser saber mais sobre esse trailer, ficou interessado, pode entrar em contato com uma de nossas revendas. É só acessar o nosso site www.itutrailerimportes.com.br E você vai encontrar a revenda mais próxima de você. São oito lojas que podem atender você. E você escolhe aquela que está mais próxima da sua região. Então, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!